Meu amigo, minha amiga, o PTB é o partido que mais cresce no Estado. Veja só as nossas lideranças. Prefeito Milton Serafim Vinhedo, José Ricardo Cortez Santo Antônio de Posse, Dr. Fernando Olambra, Tarcísio Queavegato Jaguariuna, Júnior Finamori Louveira, Roberto Diegues Estiva Gerbi, Hugo Americana, Romaninho Santa Bárbara do Oeste. Venha com a gente. PTB, a história que todo partido gostaria de ter. PTB, a história que todo partido gostaria de ter.